Foi um encontro para celebrar a história viva do município. O Centro de Eventos recebeu pioneiros e familiares. Antes, o coral municipal, que já tem mais de 40 anos, executou o hino municipal. E também o hino nacional. Depois vieram os discursos das lideranças. Teve bênção e, por fim, a entrega dos troféus. 400 ao todo, entregues para pioneiros acima dos 70 anos. Foi uma festa cívica e histórica que durou a manhã toda. A nossa história está aqui diante de nós. É um momento emocionante e de respeito a todos vocês. Quero agradecer a vocês, pioneiros, pioneiras, pelo carinho com que nos receberam nas casas de vocês, quando fomos fazer o cadastro, rever o cadastro. Então, nossos parabéns. Nós, hoje, o que temos para dizer é gratidão a vocês por ter feito a nossa história, por ter desbravado esse município que cresce a cada dia. Nosso muito obrigado e aproveitem esse momento que foi feito para vocês. Coragem e gratidão é a mensagem que eu quero deixar para todos vocês. E deixando para vocês também a todos aqueles que não podem estar conosco mais. Não estão mais presentes fisicamente. Mas, certamente, de onde estão, estão orgulhosos por ver o resultado do seu trabalho, por ver o resultado daquilo que plantaram. Aquela pequena semente. E hoje estamos todos colhendo os frutos. Então, nossa homenagem, nosso carinho, nosso reconhecimento aos pioneiros que já nos deixaram, às pessoas que já nos deixaram, aos que hoje não puderam estar aqui e a vocês que estão presentes. Na parte da tarde, as homenagens foram para as crianças de Francisco Beltrão. 600 bebês receberam os troféus. A aposta no futuro daqueles que vão continuar a história que já tem 70 anos de lutas e glórias.